Carinha, você acha que isso pode funcionar? Foi invenção da Fabiola. Mas isso só podia ser invenção daquela maluca da tia Fabiola mesmo. Ah, então você acha que eu não devo tentar, tá certo? Não, papai, tenta. Tenta, se não tem nada a perder. Pois aquelas abdadas são tão malucas que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Escuta. Fora, meu amor. Você fala mais alguma coisa sobre a Fifi? Alguma coisa como? É, mas não me diga que ninguém comentou nada com você. Não, sobre o quê? Sobre a sessão de espiritismo. Foi aquela palhaçada lá do espírito do Leonardo Raposo e daquele outro... Aquele da cicatriz, o chofer lá tem aparecido na mansão. Não. Bom, eu sabia sobre a sessão espírita, mas ninguém me falou nada que o... O Leonardo Raposo e o Nicodemus apareceram por lá, é? Papai, não vai me dizer que você também acredita nessa barbaridade? Bom, tudo pode acontecer no ocultismo, não é, filhinha? Papai, olha pra mim. Papai, olha pra mim que eu sei muito bem quando você está mentindo. Mas que isso? Mentindo sobre o quê? Eu já te disse, eu não entendo nada de espiritismo. Eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando do Leonardo Raposo. Bom, eu não sei nada sobre o Leonardo, nada, nada. Eu só sei que o carro dele caiu dentro da água e mais nada, sumiu. Desapareceu. Papai, olha pra mim. Por favor, não faz assim comigo, cabelinha. Por favor, vai. Papai, você sabe muita coisa. Você sabe muita coisa, você vai ter que me contar. Papai, nós estamos correndo perigo de vida. Diana! Oi, Diana! Puxa, eu já falei pra você não me deixar dormir até a tarde. Oi, Diana! 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 Não botou nem o meu café. Bola e a donos. Meus irmãos, eu gosto muito de vocês. Mas se vocês não me deixam ser feliz, eu prefiro ir pra outro lugar. Não procure por mim. Beijo da sua irmã, que os ama muito. Diana. O quê? Apolo! 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 Cadê você, homem de Deus? Apolo! 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 Agora pode. Apolo! Apolo! O que foi, cara? Cara, tu não acredita. A Diana fugiu de casa, Apolo. Fugiu como? Fugiu, aí. Fugiu, deixou esse bilhete. O que é isso, Donis? Eu aposto que foi, era aquele tavinho, rapaz. Olha aqui, Donis, não fica preocupado que a gente vai encontrar ela, entendeu? Não fica preocupado. E depois a gente acaba com aquele pá de arroz. Vamos lá. Vamos lá. Agora pode. Vamos embora. Vamos até lá. Até o Ricardo ali, ó. Bom dia, Dona Brigitte. Bom dia, Sr. Ricardo. Sr. Ricardo, o Sr. Apariço ainda não chegou. Sim, sim, eu sei. O Apariço vai chegar bem mais tarde, porque tem uns problemas pra resolver. Sim, eu sei. A Dona Brigitte deixou você entrar? A Dona Brigitte não tem nada a ver com isso, não. Não precisa dar bronca nela. Eu entrei e foi por uma outra porta aqui, ó. Eu pensei que depois do que você me disse outro dia, não quisesse mais falar comigo. Pois é. Você tá enganado. A gente tem muito o que conversar ainda. Sim. Dona Levaldo, manda alguém a uma farmácia pra comprar esses remédios imediatamente. São calmantes e relaxantes. O médico acha que eu tô com estresse. Eu acho que o senhor vai precisar mesmo, senhor. Dos remédios? Por quê? Eu fiz tudo pra impedir a entrada dela, senhor. Mas foi absolutamente impossível. Não tem importância. Bom dia. Em que passo servi-las? Mãe, ele me chegou, mãe. Já sei. Nós não vamos tomar muito tempo, Aparecio. Não há nenhum problema, Dona Levaldo. Sem que posso servi-las. A nós não há nada. Mãe, caro, mamãe. Eu vim aqui para devolver uma coisa que minha filha jamais devia ter aceitado de ti. Devolver? Sim. Aqui está o seu maldito dinheiro, Aparecio Varela. Toma. Para com isso, Dona Levaldo. Para com isso. Toma. Não tem sentido uma coisa dessas. Para, Dona Levaldo. Por favor, para com isso, Dona Levaldo. Toma. Para, Dona Levaldo. Com dinheiro. Não faça isso. Para, Dona Levaldo. Não faça isso.